Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Pessoal, o passeio desse final de semana foi para Sorocaba. Vamos ver como é que foi esse rolê? Passeio de Sorocaba. A gente saiu da zona leste de São Paulo e pegamos aí a rodovia Castelo Branco. Seguimos pela rodovia Castelo Branco até chegar em Sorocaba. O QR Code que você está vendo na tela mostra todos esses locais visitados. A Padaria Real. O Palacete de Cristal, que é o Jardim Botânico em Sorocaba também, estão juntos. A Catedral Metropolitana de Sorocaba. Almoçamos por lá, no Bar da Brama e depois retornamos para São Paulo. Com esse QR Code, você acessa a lista do My Maps com todos os locais visitados para você poder visitar os mesmos locais. Caminho para Sorocaba, saindo de São Paulo, rodovia Castelo Branco. A estrada dispensa qualquer tipo de comentário. Excelente a via e ainda por cima é agente agraciado ainda em não pagar pedágio de moto, né? Em Sorocaba, visitamos a Padaria Real. Essa padaria é bem tradicional de Sorocaba e ela é muito famosa pelas coxinhas da Padaria Real. Dizem que é uma das melhores coxinhas do Brasil. De fato, pudemos experimentar essas coxinhas e realmente é uma delícia. Eu peguei lá uma coxinha com catupiry e queijo. Olha, realmente é diferenciado o negócio. Mas não é muito barato, hein? A coxinha lá é na faixa de R$12 a R$13,00 uma coxinha. O tamanho da coxinha é o tamanho normal de coxinha de salgado, né? Aquela que vende em bar, aquelas maiores, ok? Mas R$12,00, R$13,00 realmente está bem salgado. Muitos produtos lá na Padaria Real. Você tem uma diversidade muito grande de pães, doces, né? Realmente a padaria em si é muito bonita. E aos domingos, na parte de cima da Padaria Real, funciona o restaurante. Não pude pegar o preço de lá, do funcionamento. Mas olha, levando em consideração os produtos que estavam ali nas vitrines e os valores, o restaurante deve ser um pouquinho salgado também. Mas vale muito a pena, sim, a visita na Padaria Real para conhecer a coxinha de lá. Realmente é uma experiência bem bacana e vale aí realmente uma visita. O Palacete Cristal, ele está junto com o Jardim Botânico em Sorocaba. É um lugar muito bacana, a entrada é gratuita, é bem legal de se visitar. Entrando no Palacete, você tem ali, na verdade, é um prédio todo revestido em vidro, ok? Tem poucas plantas dentro desse prédio. Mas me lembrou um pouco o Palácio de Vidro que tem ali de Curitiba, ok? Até o estilo dele me lembra um pouco. Mas assim, não dá para comparar o Jardim Botânico de Curitiba com o Palacete de Cristal em Sorocaba. Realmente é bem mais simples. Tem um orquidário, um orquidário bacana lá e algumas outras plantas também que a gente pode visualizar, ok? Logo na entrada tem um cartaz aí falando da fauna e flora do local. É bem interessante de visitar. Como eu já disse, a entrada é gratuita. Vale a pena a visita também. Vale a pena a visita também. E também visitamos a Catedral Metropolitana de Sorocaba. O destaque é que a igreja é muito limpa, o altar é muito claro, poucas imagens no altar. E a igreja é muito bonita. Também estava tendo um especial de Natal de Sorocaba. A gente entrou e pegou o finalzinho da participação. A gente entrou e pegou o finalzinho da fauna. Para almoçar, a gente foi no Mercadão Campolim. O Mercadão Campolim é um mercado, estilo mercado municipal, mas com uma praça de alimentação muito grande. Tem diversos restaurantes lá dentro. A gente acabou almoçando no bar da Brahma e eles estavam servindo uma feijoada. Você paga R$40,00 por pessoa e come à vontade. Como a temperatura estava muito elevada, por volta dos seus 32, 33 graus e a gente retornaria para São Paulo ainda na parte da tarde, a gente já tocou mais a mesa de saladas do que propriamente dita feijoada. Lembrando que é sempre um risco você bater alimentos muito pesados e depois encarar a viagem na estrada. Então, é bom dar uma dosada. E assim foi o passeio de Sorocaba. Vale muito a pena você conhecer a Padaria Real e o Palacete de Cristal. Ok? A questão do almoço, aí fica a seu critério. Dependendo do horário, você acaba visitando a indicação que eu passei para almoço ou simplesmente retorna para São Paulo. Ou melhor ainda, você pode fazer esse passeio saindo de São Paulo logo depois do almoço. Almoça um pouquinho mais cedo, vai, faz esse bate-volta, faz esse rolê em Sorocaba e retorna. Dica, se fizer isso de sábado, não vai pegar trânsito na Castelo nem para ir nem para voltar. E isso realmente pode te ajudar, porque a Castelo Branco, especialmente no retorno de domingo, fica bem carregada. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima, pessoal!